Vamos estudar sobre a conversão da unidade de comprimento. Converter quilômetros em metros. Vamos observar a unidade de comprimento quilômetros. Em seguida, vamos mudar o quilômetro para metros. Multiplicamos mil ao número do quilômetro para mudar para metros. 5 quilômetros é 5 vezes 1.000, então são 5.000 metros. Em seguida, vamos fazer o cálculo dos dois em metros. Ao adicionar 5.000 metros anterior com o restante 320, vai dar 5.320 metros. Por último, vamos escrever a resposta na sentença matemática de cima. Assim, terminamos o cálculo. Então, vamos fazer o exercício. Aperte o botão Pausar e resolva o exercício. Quando terminar, aperte o botão Reproduzir e vamos verificar se está certo. Vamos verificar a resposta. Primeiro, 3 quilômetros e 500 metros. A resposta é 3.500 metros. Segundo, 7 quilômetros e 256 metros. Vamos resolver como primeiro. A resposta é 7.256 metros. Acertaram as duas respostas? Por último, vamos recapitular esta aula. 1. Observar o comprimento em quilômetros. 2. Converter quilômetros em metros. 3. Calcular o valor dos dois em metros. 4. Escrever a resposta. Terminamos aqui o estudo de hoje. Vamos verificar o segredo de hoje. Obrigado.